Olha, Bismarck, eu fiquei impressionada outro dia, programas futuros de a fauna e a flora, quer dizer, a população da serra não tem hoje um mascote. Não tem, né? Não tem. Aí eu vou te contar essa história, fizemos um projeto pro mascote da serra, seu jacaré. Porque nós conversamos com um veterinário e o veterinário do projeto Caimã, que é um parceiro também maravilhoso, enfim, de uma capacidade técnica muito grande, e ele falou, Rafaela, sabia que a serra produz jacaré pra outros locais onde a Mata Atlântica não existe mais e a gente leva o jacaré e ele consegue repovoar a Mata Atlântica naquele local? Porque ele é conhecido no meio animal como uma sombrinha, né? Ele faz uma cobertura da área e aí começa a nascer a vegetação, começa a ter uma revitalização. Isso é muito legal. Por exemplo, o Mestre Álvaro também tem aquele macaquinho, como é que é o... Não é sagui? É o tam bugio, o macaco prego. É o tam bugio. Bugio. Não, bugio. 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 É. Então, aí a gente entrou numa discussão. O que seria o melhor mascote da serra? O bugio ou o jacaré? Considerando que a serra no estado é o município que mais tem jacaré, inclusive tem no Mestre Álvaro, eu fiz um projeto pedindo pra ser o jacaré. Depois eu voltei atrás e recuei no mascote e pedi pra Câmara da Serra, e agora foi até bom essa entrevista porque eu vou cobrar, fazer uma enquete no site da Câmara pra população escolher. Por que que é importante isso? Que projetos futuros para a preservação da fauna? A gente não tem um mascote, a gente não pensa em bicho, a gente não pensa em planta, a gente não pensa, na verdade, a gente não discute essas questões que deveriam ser discutidas pela sociedade, porque o meio ambiente é o todo e eu tô aqui dentro dele graças a toda essa rede de animais e de vegetação que nos dão sustentação pra ter uma vida num ambiente tranquilo e harmonizado. A partir do momento que eu paro de proteger fauna e flora, eu tô caminhando para um futuro devastador, onde pessoas vão ter dificuldade de ter uma água limpa, de ter um ar puro. E os projetos da Prefeitura da Serra pra Fauna hoje, quais são? Nenhum. Não conheço nenhum. Não me mandaram nenhum, exceto os projetos de lei que a gente fez, indicativos de lei, eu mandei da Câmara pra lá, de lá pra cá, não veio nunca discussão nenhuma de preservação de fauna no nosso município. Nem na fauna marítima, que é cheio de praia e tem também uma elevada comercialização na área marítima de pescados e nem na área silvestre. Então, assim, a Serra, eu cheguei à conclusão que a Serra não se preocupa muito com bicho, né, e talvez por isso, é um susto pra cidade ter uma vereadora da causa animal, porque a gente se preocupa com todos os animais. Eu lembro de uma feira de adoção que aconteceu também numa reunião minha no ano passado, de pré-campanha, de campanha, que uma barata entrou no local que eu tava, e aí todo mundo, não tem quando você tá fazendo a reunião? Tava no Planalto Serrano, a casa da senhora lá toda cheia, né, de pessoas me ouvindo e eu falando, de repente ficou todo mundo. Aí o que que tá acontecendo? Uma barata no seu pé. Aí eu olhei, aí deixa ela seguir o caminho dela. E continuei falando e a barata andou o ambiente inteiro, ninguém matou a barata. E ninguém matou a barata. Depois, numa feira de adoção, aconteceu o mesmo momento. Uns 20 cachorros, entre eles pitibus, né, cachorros de raça ou vira-latas grandes. Esse que, de repente, começou uma gritaria. Aí era uma barata. De novo. Aí outra barata. Aí o marido de uma amiga minha que é protetora foi lá, pegou a barata, foi lá no bueiro, jogou a barata. Não matou a barata. Então, assim, a gente tem que se preocupar. A barata, ela tem um motivo dela existir. Porque se ela não precisasse existir, ela não tinha sido uma criatura feita por Deus. Então, se eu não posso fazer uma barata, por que eu vou tirar uma vida, né? Então, assim, na minha casa eu não mato barata, mas também não tem barata. Porque eu coloco o remédio lá nos ralos para elas não irem para a minha casa. Que elas vivam no mundo delas. A mesma coisa, os animais silvestres. Na minha casa eu não tenho animal silvestre, mas que eles vivam no mundo deles. Sem caça. Sem caça. Tem projetos de lei federal aí que me preocuparam muito nessa última gestão federal aí. muitas falas direcionadas à caça de animais silvestres que eu não posso concordar. Ah, mas destrói. Mas é um animal silvestre e se ele não fosse importante, ele não existia naquele ambiente ali. E quando eles saem do ambiente deles, é porque a gente invadiu o espaço que era deles. Como acontece muito com jacaré na região ali de Camburi. Onde tem aquela área verde toda ali do aeroporto. Que foi diminuindo o tamanho cada vez mais. Daqui a pouco não tem mais área verde ali. Mas assim, a gente precisa preservar, sabe? E projetar significa mandar a discussão para a população. Eu acho que a discussão do mascote é um jeito de você levantar na cidade que animal tem na cidade da Serra que tem a cara da Serra. E qual a importância dos animais na nossa cidade. Vou te confessar uma coisa. O Carlos, valeu pela pergunta, tá? Eu realmente nunca me passou pela minha cabeça tal situação, ok? A Serra não tem um mascote realmente, né? Jacaré ou bugio? Eu vou botar no bugio, tá? Vou botar no bugio. Bom, porque você está no mestre. No mestre você tem bugio. É interessante essa fala. A gente não tinha percebido a situação aí. Vamos ver se a gente faz esse ano. Tá certo aí, ó. Se não fizerem no site da Câmara da Prefeitura, eu faço no Instagram, no Facebook. Você me ajuda. A gente mobiliza a rede social. Depois a gente faz um projeto e quem gostou, gostou. Quem não gostou, se for aprovado, tá ótimo.